Olá amigos aí do canal do Cratório Lima Campos A pedida de um inscrito do canal Ele pediu pra Filmar como é que estavam os cordeirinhos Essa aqui foi a última que nasceu Esse foi o primeiro E essa aqui foi a última Depois Veio essa e em seguida as gêmeas Essa aqui também foi gêmea Mas como vocês poderam acompanhar O cachorro Matou o macho Essa aqui está bem Desenvolvida Talvez essa aqui Vapari Porém Ela não era pra ter Nem sequer pegado essa cria Eu vacinei a branca Eu vacinei ela Pra não Não venha pegar a cria Mas infelizmente Não sei porque Ela entrou no cio Bem depois Depois da vacina Um mês Eu fui um mês e meio depois Dois meses Aí está aí Prenha Não era pra ter Era pra não ter vendido já ela Mas aí não deu certo Mas na próxima Quando ela parar eu vou Vou levar ela pra rua Vou tirar ela daqui Pra ela não estar pegando a cria do carneiro Porque elas já são família Então eu não quero Estar colocando a família Pra pegar a cria não Infelizmente o outro morreu Se não estava Tudo aí Valeu amigos Mais uma vez Muito obrigado Por vocês estarem aqui Deixe aí o seu like Inscreva-se aqui no canal Siga o canal do Católico no Instagram Eu agradeço demais Valeu e fiquem com Deus